Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar então início, sem mais delongas, à presente audiência, no âmbito a qual vai ser ouvida a Associação Plataforma Saúde em Diálogo, a seu pedido. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento a Presidente da Mesa da Assembleia Geral e a Doutora Isabel Saraiva e o Sr. Engenheiro Jaime Melancia, membro da Direção da Associação. Agradeço a vossa participação, a vossa iniciativa. Uma nota muito rápida para explicar como é que vai decorrer a presente audiência, de acordo com a grelha de tempos aprovada para este tipo de audiência. Portanto, a Associação dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, no âmbito a qual pode expor o assunto que motivou o presente pedido de audiência. segue-se uma ronda por parte dos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, com preferência pelo grupo parlamentar da oposição, o maior grupo da oposição. No final desta ronda, que é uma única ronda, a entidade, a Associação Plataforma Saúde em Diálogo, terá 10 minutos para uma intervenção final para responder às questões que sejam colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Por isso, vamos então dar início, dou então a palavra à doutora Isabel Saraiva para uma intervenção inicial de 10 minutos. Portanto, este tempo pode ser usado da forma como entendo e eventualmente pode ser dividido pelo engenheiro Jaime Lancia, da forma que entenderem adequada. Obrigada. Faça o favor. Nós não estamos a ouvir. Eu agradecia que verificasse se tem o áudio ligado. Está-me a ouvir, é? Nós não estamos a ouvir. Eu, portanto, pedia que verificasse a ligação áudio. Continuamos sem ouvir. Doutora Isabel Saraiva, nós ainda não estamos a ouvir. Agradecia então que verificasse a ligação áudio. Neste momento perdemos também a imagem. Não sei se estamos ligados. Pedia aqui aos serviços, portanto, verificação. Já voltamos a ter imagem. Doutora Isabel Saraiva, está-nos a ouvir? Eu presumo que esteja a ouvir-nos, mas nós não estamos a ouvir. Do lado esquerdo do seu monitor deve ter a imagem do microfone. É importante que ative, portanto, esse ícone. Bem, enquanto não restabelecemos bem a ligação, eu não sei se o engenheiro Jaime Melancia estará em condições de tomar a palavra. Engenheiro Jaime? Está-nos a ouvir? Pronto, nós também não estamos a ouvir. Não sei se tem o áudio ligado. Eventualmente será um problema técnico. Eu vou aguardar então que os serviços nos informem quanto à ligação. Vamos então aguardar. Obrigado. 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 Muito obrigado. Bem, eu penso que me estejam a ouvir. Vamos então retomar a nossa audiência. Eu dou a palavra à doutora Isabel Saraiva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Plataforma Saúde em Diálogo para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faça favor, doutora. Senhora Presidente, muito obrigada. Senhores Deputados e os cumprimentos, eu se não se importassem passaria primeiro ao Sr. Jean-Jean Mancia que faz parte da direção da Plataforma e a minha intervenção será subsequente. Muito obrigada. Faça favor, senhora Estrela. Boa tarde, senhores Deputados e senhores Deputados. Como foi referido, o meu nome é Jean-Jean Mancia e sou membro da direção da Plataforma Saúde em Diálogo e estou acompanhado, além da doutora Isabel Saraiva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e estamos também acompanhados da nossa diretora executiva, a doutora Joana Viveiro. Antes de mais, queremos agradecer a resposta célula ao pedido de audiência da doutora Maria do Rosário Zinho dos Reis, Presidente da Direção que, por motivos inadiáveis, não pode estar presente. Muito obrigado. A Plataforma Saúde em Diálogo é uma IPSS que congrega mais de meia centena de associações de pessoas com doença e de mais utentes da saúde. Temos como missão fazer ouvir a nossa voz junto dos decisores políticos e contribuir para a evolução do sistema de saúde cada vez mais centrado nas pessoas à luz de princípios de equidade e sustentabilidade. Ao longo dos anos, temos envolvido diversas atividades ligadas à capacitação das nossas associadas e à literacia em saúde da sociedade civil em geral e dos intervenientes da área da saúde em particular, nomeadamente através da realização de várias gestões de conhecimento. Neste hábito, estamos a envolver um projeto financiado por fundos comunitários denominado Espaço de Saúde 307 Algarve, cujo objetivo é avaliar o impacto e um conjunto de iniciativas de promoção da literacia em saúde na qualidade de vida de cidadãos e idosos em situação vulnerável. Procura-se assim resolver um problema social com elevada prevalência nacional a que não é alheia à região do Algarve através de uma abordagem integrada e centrada no cidadão. Nos últimos meses, a plataforma tem vindo a alertar os órgãos de decisão para a importância da participação das organizações de pessoas com doença nos debates e reuniões sobre a Covid-19, relembrando que muitas das decisões tomadas em especial em contexto pandémico têm elevado impacto na vida dos doentes crónicos. Com efeito, a pandemia que vivemos vem agravar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Uma vez que este foi secundarizado, passa à necessidade de mobilizar recursos para o combate à pandemia. Diariamente somos confrontados com o cancelamento ou adiamento de consultas médicas, cirurgias, exames e tratamentos com as consequências de fases que daqui resultam. Os cidadãos com doença crónica não podem continuar a ser esquecidos e o sistema de saúde tem de assumir que o que for adiado agora terá necessariamente impacto elevado no sistema e na saúde de cada um de nós. Por isso, continuaremos a apelar para a necessidade de se punir uma estratégia comum para a recuperação da atividade existencial em saúde, que conte com o envolvimento de todos os engenheiros do setor no esforço coletivo. Senhor Engenheiro, nós deixámos de ouvir. Deixámos de ouvir. Portanto, eu pedi novamente aos serviços para verificarem a ligação. para a necessidade de se punir. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Sim, vou retomar aqui no parágrafo anterior que eu acho que era importante. Diariamente somos confrontados com cancelamento ou adiamento de consultas médicas, cirurgias, exames e tratamentos, com as consequências nefastas que daqui resultam. Os cidadãos com doença crónica não podem continuar a ser esquecidos e o sistema de saúde tem de assumir que o que for adiado agora terá necessariamente impacto elevado no sistema e na saúde de cada um de nós. Por isso continuaremos a apelar para a necessidade de definir uma estratégia comum para a recuperação da atividade assistencial em saúde que conte com o envolvimento de todos os agentes do setor por um esforço coletivo justo e sustentável. Para além disso, e no âmbito da participação na formulação das políticas públicas de saúde ou com implicações na saúde, é fundamental o acompanhamento dos desenvolvimentos relativos à implementação do plano de vacinação contra a Covid-19. Para desenvolver este tema, passo a palavra à doutora Isabel Saraiva. Muito obrigado. Muito obrigada. Sra. Presidente, Srs. Deputados, vou começar por declarar o óbvio. As pessoas com doença são as principais interessadas que o processo de vacinação corra muito bem. Dito isto, nós gostávamos hoje de trazer aqui dois temas. O primeiro tema é o da faixa etária. Como sabem, os 50 anos são o limiar a partir do qual, juntamente com as patologias, o limiar a partir do qual as pessoas com doença entram na primeira fase e depois a comunicação. Nós sabemos, porque temos contato com a realidade, conhecemos os nossos associados e o meio da doença e da patologia onde eles se movem, que há muita gente, mas muita gente mesmo, que não tem 50 anos e que seria elegível para a primeira fase da vacinação, atendendo à patologia que têm e à dimensão dessa própria patologia. Portanto, uma das coisas que nós gostaríamos era que fosse revisitado este patamar dos 50 anos e que nos explicassem porquê 50 anos, porquê é que este patamar tão rígido que deixa tanta gente se fora. A segunda questão prende-se com o aspecto da comunicação. Todos nós, mas todos nós, começámos a ser invadidos, visitados, através das nossas televisões, das nossas comunicações, por aquilo que se pode chamar um pouco a ciência. A maior parte das pessoas não sabe, porque não tem que saber, o que é a Agência Europeia de um medicamento, o que é que é uma autorização de introdução no mercado, o que é que é uma autorização de fabrico, o que é que é um vírus, o que é uma estirpe, o que é que é uma mutação. Não, as pessoas não sabem, a ciência até há muito pouco tempo não abria telejornais, agora abre telejornais com muita frequência. Isto para dizer o quê? A comunicação que nós temos tido em matéria de pandemia, em matéria de vacinação, enferma de um problema, não está desenhada, não está trabalhada para o cidadão comum. E pese embora o enorme acervo de informação e de conhecimentos que existem, em alguns serviços do Estado, nomeadamente na Direção-Geral de Saúde, essa comunicação é de tal maneira cifrada, de tal maneira fechada, de tal maneira difícil, que não chega às pessoas. E não chegando às pessoas causa mais angústia, mais confusão e mais problemas. Eu dou um exemplo. Há relativamente pouco tempo foi publicada uma norma da Direção-Geral de Saúde, muitíssimo importante, que é a norma que refere os critérios da primeira fase. São 15 páginas, 15 páginas, muito densas, e 15 páginas com imensas referências a decreto dos leis, a despachos e a outras normas. O cidadão comum, aflito como anda, preocupado como está, e com algumas dificuldades de entender a linguagem científica, porque não é a linguagem de todos os dias, nem é a linguagem de todas as leis. Fica muito, muito, muito perturbado com a informação. A linguagem de todas são coisas que são documentos preparados para técnicos, pois são divulgados nas minhas letras, na Direção-Geral de Saúde, e as pessoas, na falta da informação, agarram-se ao pedaço de papel que lhes aparece à frente. Portanto, a vossa intervenção, Sra. Presidente, Srs. Deputados, era muito importante nestas duas áreas. Percebermos os 50 anos, porquê a faixa dos 50 anos, e perceber que estamos a deixar muita gente para trás e muita gente de fora, e gente em grande sofrimento. E depois, a comunicação. Nós, associações de pessoas com doença, através da plataforma, através da Task Force, estamos permanentemente à vossa disposição para, com o nosso esforço, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de disseminação da informação, ajudar nesta tarefa, que eu repito, é do maior interesse para todos nós. Muitos de nós estão confinados há um ano. Não vi as famílias, não vi os netos, não vi ninguém. Estão em casa, com mais ou menos condições, mas é a nossa situação, é estar em casa. E gostaríamos muito, 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 com aquilo que sabemos e aquilo que podemos fazer, de colaborar para que, insisto muito, que esta vacinação seja o maior sucesso para nós, pessoas com doença, que, aliás, estamos praticamente desaparecidos. Ninguém fala em nós, não aparecemos, não nos perguntam, não nos veem, não, não, é como se não existíssemos, o que nos deixa um pouco perturbado a todos. Eu vou terminar aqui, poderei ficar com mais um minuto ou dois para as respostas que os senhores deputados entenderem colocar a mim e ao senhoras-me já me lancia. Muito obrigada. A doutora Isabel ainda dispõe de tempo e terá a oportunidade de responder na intervenção final. Por isso, se quiser retomar a palavra e esgotar o seu tempo, porque ainda dispõe de cerca de três minutos. Então, nesse caso, senhora Presidente, agradeço e voltava a falar da questão dos 50 anos. Nós sabemos e conhecemos que alguns países, como a Inglaterra, adotaram um critério que está pelo nome das pessoas clinicamente vulneráveis. E as pessoas clinicamente vulneráveis, independentemente da sua idade, têm um conjunto de patologias que as qualifica no critério das prioridades da vacinação. Parece-nos um critério que já foi experimentado e é muito robusto, debaixo do ponto de vista da equidade, e que tem tido sucesso. Por outro lado, também gostaria de dizer, uma vez que ainda tenho esse tempo, é que nós somos permanentemente confrontados com a informação da dicalagem que existe entre o número de vacinas permitidas, enfim, combinadas, e aquelas que chegam ao país. Isso perturba muito, todos nós, perturba-nos imenso, todos nós, mas acho que também podemos aproveitar este tempo para, perdoem-me a vulgaridade da expressão, arrumar um bocado a casa e conjugar aqui estes esforços e estas sinergias em matéria de comunicação e em matéria de avaliação das prioridades, desta primeira prioridade, e insisto muito, das pessoas abaixo dos 50 anos, que têm patologias respiratórias, patologias cardíacas, patologias neuromusculares, e não é preciso ter 50 anos, porque nada disso, a mentalidade é muito nova, dos 30, dos 40 anos, têm essas doenças e que se vêem impedidas de aceder à primeira fase da vacinação e correm riscos, correm muitos, 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 muitos riscos. Teria isto que nós gostaríamos de ter a vossa ajuda, a vossa intervenção, o vosso apoio e a vossa compreensão. Muito obrigada, doutora Isabel Saraiva. Começamos então a ronda pelos vários grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, para uma intervenção de 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permito-me, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da Plataforma Saúde em Diálogo e saudar o trabalho cívico que fazem e a procura incessante por melhores soluções com o propósito de assegurar o interesse dos portugueses. Em nome do grupo parlamentar do PSD, eu gostaria de tocar em duas ou três matérias que me parecem importantes e que vão de encontro ao conjunto de preocupações que foram aqui expressas. A primeira das quais é a circunstância de se verificar um aumento muito significativo no cancelamento de consultas, de exames, de intervenções cirúrgicas e, por razões que nós não compreendemos bem, talvez razões de natureza ideológica, haja resistência em mobilizar toda a capacidade instalada para responder a um período de tremenda exigência que se abate sobre o Serviço Nacional de Saúde. Ainda há poucos dias, foi público que há um conjunto de hospitais, designadamente os hospitais do Algarve e outros, os quais, passando o tempo máximo de espera garantido, não estão neste momento a emitir números de compromisso, números de compromisso esse, que permitam aos doentes que têm tempos de espera elevados, recorrerem a hospitais privados, a outras instituições, para que os procedimentos cirúrgicos que estão em atraso venham a ser realizados. E, portanto, o que nós esperamos, e aquilo que temos procurado sensibilizar o governo, é para a importância maiúscula de, num momento tão turbulento contra aquilo que nós enfrentamos, se afastar de qualquer lógica que não seja o interesse maior das pessoas em primeiro lugar. Porque é isso que vai garantir, no futuro, que nós consigamos recuperar estas consultas em atraso, que nós consigamos recuperar as intervenções cirúrgicas em atraso, que nós consigamos recuperar os diagnósticos em atraso, e que, dessa forma, sejamos capazes de aplacar um aumento brutal, que se pode vir a registar nos próximos meses e anos, por força destas omissões de diagnóstico e de intervenções em tempo, capazes de aplacar a mortalidade. Esse é um ponto essencial, e todos aqueles que se unam nesse esforço, são bem-vindos, e esperamos ser possível que, de forma mais expedita possível, seja possível mobilizar todas estas vontades, porque isso será feito em nome da saúde dos portugueses, independente da forma, como, do ponto de vista político, cada um de nós entende que o modelo responde melhor ou pior. Um último aspecto, para concluir que o tempo é muito curto, tem a ver com os critérios de vacinação, e nós subscrevemos o entendimento que foi aqui assinalado. A questão da vacinação, de facto, do ponto de vista da fixação dos critérios, não começou bem. E não começou bem em múltiplos domínios. Em primeiro lugar, as pessoas com mais de 80 anos estavam excluídas, ainda que noutros países da Europa estivessem excluídas. Depois, sem se conhecerem os fundamentos científicos para o caso, estabelece que as pessoas de 50 anos com comorbidades. Mas foi aqui assinalado e bem que há outros critérios que podem apetrechar, do ponto de vista científico, melhor este conjunto de respostas, designadamente aquilo das pessoas clinicamente vulneráveis, as quais, obviamente, não faz sentido que indiscriminadamente estejam numa terceira fase, ao lado de outras pessoas, sem qualquer problema clínico, e por via disso, com um risco muito menor, caso não venham a ser imediatamente vacinadas. E, portanto, nós esperamos que haja um aperfeiçoamento destes critérios para lhe garantirmos justiça, certeza científica, segurança às pessoas, e desta forma que o GOL seja capaz de resolver esta questão. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Telma Guerreiro, para uma intervenção de 3 minutos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Doutora Isabel Saraiva, o Doutor Engenheiro Melancy, e, obviamente, dirigir os cumprimentos e saudações a todos os membros da plataforma e seus associados desta IPSS. Agradecer também a vontade, a vossa vontade tão genuína de terem voz, e aqui estão a ter voz, claramente, e aqui, em termos desta comissão, é tão importante o podermos fazer. Portanto, agradecer também a vossa ousadia de quererem ter voz. Eu acho que isso é determinante e penso cada vez mais importante para a tomada de decisão, por isso agradeço, porque é valorizo. E depois, dizer-vos que as vossas questões também são as nossas questões, não há dúvida nenhuma. Concordo inteiramente, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem várias vezes, e eu, enquanto deputada, falado das questões da comunicação e de quanto é importante melhorarmos as questões da comunicação. E, de facto, há novidades sobre esse aspecto. A semana passada, a Sra. Ministra e já o Primeiro Ministro também, em algumas declarações, deixaram claro que vão iniciar uma task force com cientistas da área do comportamento e que vão colaborar e fazer uma colaboração forte naquilo que é a comunicação. Portanto, tivemos melhorias claras naquilo que tem sido alguma falha. Na verdade, estes processos têm muitas coisas que correm bem, mas também, inevitavelmente, têm coisas que não correm tão bem e a comunicação tem sido apontada como um dos aspectos a melhorar. E o Governo está a acolher, claramente, esse chamado de atenção, essa alerta que várias vozes têm trazido. Então, deixar já aqui esta novidade, esta intenção tão importante. Depois, a questão dos 50 anos, é uma questão, de facto, acho que é importante e diria que a Comissão Técnica para a Vacinação, em breve, deverá vir a esta comissão, assim como já veio à Comissão de Saúde. Devo dizer que na Comissão de Saúde ficamos muito esclarecidos em termos daquilo que nos deixaram, em termos de argumentação sobre as comorbilidades, porque é aquela escolha, enfim, todo o pensamento matemático, estatístico, que levou à identificação das pessoas para a priorização da vacinação, ficou muito clara. No entanto, não deixa de ser importante colocarmos esta questão, e assim nos comprometemos, quando a vinda da Comissão Técnica de Vacinação, para compreendermos. Porque acredito que, até da forma como aqui foi explicada e explanada pela Comissão Técnica, tantas razões e todos os argumentos que levaram para a decisão, que esta foi mais uma decisão científica, certamente, mas teremos a oportunidade de a compreender melhor. Eu gostaria, no entanto, de deixar aqui algumas questões, também para compreender a vossa posição e, enfim, o vosso trabalho. Uma das questões que foi colocada ao longo desta pandemia não foi só, sabemos que a atividade assistencial diminuiu, não temos dúvida disso, é claro que diminuiu, mas também sabemos que muitos utentes não acederam aos serviços de saúde por meios, por receio, por medo. Gostávamos de perceber, também no sentido em que vocês disseram e explicaram que um dos papéis da plataforma é a literacia para a saúde, se também se envolveram na diminuição do medo e do receio das pessoas a acederem aos serviços. Depois gostaria de perceber, então, nesta oportunidade de terem voz, que sugestões é que nos querem deixar, que alertas para a recuperação da atividade assistencial. eram estas questões e, mais uma vez, agradecer, obviamente, a vossa vontade de ter voz. Sr. Presidente, eu não ouvi, creio que tinha o microfone desligado, mas suponho que me estaria a dar a palavra. Portanto, vou arriscar a minha intervenção. Antes de mais, queria... Faça, por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar a Dra. Isabel Saraiva e o Engenheiro Jaime Lanzi agradecer a presença e agradecer também a iniciativa que os próprios tiveram para serem ouvidos nesta comissão. E creio que... Preciso bem, creio que não estou enganado, se resumir as intervenções iniciais e as principais preocupações a três pontos, que era... A primeira, que é a necessidade de recuperação de toda a atividade programada que, entretanto, foi desmarcada, foi desprogramada e já há um ano que há muita atividade que está a ser suspensa. Isso merece-nos também muita preocupação. Aliás, houve momentos em que a pandemia deu algumas tréguas onde nós achamos e chegamos a propor na Assembleia da República algumas medidas para a recuperação da atividade, tanto nos cuidados de saúde primários como nos cuidados hospitalares. mas, na maior parte das vezes, essas iniciativas, essas propostas não foram acolhidas por parte do Governo. E aquilo que eu gostava de perguntar era o que é que sugerem do ponto de vista de recuperação desta atividade e se, por exemplo, não só enquanto representantes desta IPSS, mas enquanto representantes de associações de cidadãos com doenças, de cidadãos utentes do SNS, etc., se, por parte do Ministério da Saúde, têm tido também a oportunidade de expor estas propostas e estas preocupações, nomeadamente em grupos de trabalho que possam ter sido criados e que possam estar dedicados a esta matéria como é da recuperação da atividade programada. A segunda questão tinha a ver com a questão da vacinação. A verdade é que a Comissão Técnica já esteve na Comissão de Saúde. Ela estará agora também nesta Comissão Parlamentar para acompanhar as medidas relativas à Covid-19 e nós, obviamente, temos toda a abertura e todo o interesse em questionar estes, não só os critérios, mas também depois a forma como dentro dos grupos definidos ou das fases definidas se procederá à priorização dos cidadãos e das cidadãs, porque, tendo em conta que existe uma falta de vacinas, é preciso mesmo dentro das próprias fases haver critérios escolares da priorização e, portanto, nós teremos certamente toda a abertura e todo o gosto em levar a audição à Comissão Técnica de Vacinação. Algumas das preocupações que nos trouxeram aqui. Uma última questão, Sr. Presidente, tem a ver com esta questão da comunicação que nos parece realmente fundamental e parece-nos que é uma das áreas em que o Ministério da Saúde e o Governo não têm estado bem, desde o início da pandemia. Têm mensagens muito encriptadas, muitas vezes, e muitas vezes também mensagens que não vão propriamente ter com as pessoas ou ter com os contextos onde as pessoas estão inseridas. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar era também se esta IPSS, se os cidadãos com doença, se os cidadãos utentes do Serviço Nacional de Saúde estão integrados, por exemplo, na task force da vacinação, exatamente para ir acompanhando a questão da vacinação que já tínhamos falado e estão a ser ouvidos e estão também integrados em órgãos, nomeadamente da Direção-Geral da Saúde, onde podem ou onde poderiam, se estivessem integrados em órgãos, grupos de trabalho, etc., é isso que eu pretendo dizer, onde poderiam, se estivessem integrados, dar também alguns conselhos sobre e algumas recomendações sobre a questão da comunicação. Gostava de saber qual é o nível de integração e de auscultação aos cidadãos por parte das entidades de saúde no país. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, saudar a plataforma Saúde em Diálogo, e por seu intermédio as 53 associadas de doentes, de promotores, de utentos, de cuidados de saúde e, de facto, inaltecer desde logo o trabalho que desenvolvem, que vai para além, não engloba apenas as associações que tratam a doença crónica, sendo um pouco mais vasto do que isso, mas com uma grande incidência nessa frente, porque sabemos que em Portugal quase 60% da população tem uma doença classificada como crónica, pelo menos uma. Portanto, não estamos a falar de um nicho, não estamos a falar de um conjunto pequeno de cidadãos, como se isso pudesse justificar o impedimento de acesso aos cuidados de saúde, mas isto tem também esta dimensão maior que muitas vezes podemos esquecer. Sabemos perfeitamente que aquilo que colocam, que a pandemia secundarizou os cuidados de saúde aos doentes não-covidos, é uma verdade inquestionável e que estes doentes não podem ser esquecidos, não podem ver a sua situação de saúde deteriorar-se sem terem o acesso de saúde garantido e nós conhecemos muitos relatos de utentes que não conseguem contactar com o centro de saúde, não conseguem marcar consultas com o seu médico, sabemos que os próprios centros de saúde muitas vezes estão assoborbados e não conseguem assegurar a atividade e portanto também reconhecemos o esforço que tem sido feito para compensar isto, nomeadamente com a tele-saúde. E aqui um parênteses que também gostaria de abrir relativamente a algumas das notas que nos fizeram chegar sobre passos que consideraram positivos e que nós também, nomeadamente com a dispensa de proximidade dos medicamentos hospitalares, mas também a questão da tele-saúde e as medidas de flexibilização da proteção de trabalho para os doentes crónicos. uma nota apenas para a questão da tele-saúde que nos preocupa que possa ficar relegada ao atendimento presencial e à observação que é, do ponto de vista clínico, inquestionável a sua importância e, portanto, preocupa-nos que possa haver aqui uma substituição excessiva que depois não tenha um acompanhamento presencial que é necessário sendo que, naturalmente, achamos que devemos utilizar todos os meios e se hoje temos tecnologia para isso, ótimo, que isso não sirva é para deixar de haver acompanhamento presencial. Posto isto, dizer-vos também que, naturalmente, que aquilo que acontece com o Covid é, como bem sabem, também resultados de políticas anteriores, de muitos anos, desde a falta de médicos de família, de enfermeiros, de assistentes dos vários tipos, da própria obsolescência dos materiais, não só das comunicações, mas do material clínico, tudo isto, depois, acaba por se revelar em momentos como este, de grande pressão. Nós apresentámos em setembro um projeto de resolução no sentido de se arranjar um plano de recuperação da atividade nos cuidados de saúde primários, com vista à realização generalizada de consultas presenciais, o acompanhamento dos doentes crónicos e a realização de rastreios. E, portanto, este foi um projeto de resolução que foi aprovado, seguidamente, no Orçamento de Estado, o PCP batalhou-se por inscrever a contratação de centenas de médicos, de enfermeiros e outros profissionais, assim como a internalização de meios diagnósticos nos cuidados primários e a recuperação de consultas em atraso. Neste momento, falta concretização. Está inscrito no Orçamento, está aprovado, falta que isto se note no dia-a-dia. Uma última nota com a paciência da nossa senhora Presidente em funções. Queria só alertar que nós estamos preocupados e sensíveis e tomamos boa nota das questões relativamente aos grupos que devem ser incluídos nas prioridades. Mas não podemos esquecer que neste momento nem as prioridades estão asseguradas. E, portanto, se não houver, de facto, diversificação da aquisição das vacinas estão os objetivos que temos hoje postos em causa. E, portanto, vai-se arranjar prioridades dentro das prioridades. E nós queremos sim alargar as prioridades, mas nestas condições, com estes contratos, não é possível fazê-lo. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, dou então a palavra à doutora Isabel Saraiva para uma intervenção final de 10 minutos para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Se eventualmente quiser dividir o tempo com o engenheiro Jaime Melancia, esteja, portanto, à vontade. Faça favor. Engenheiro Jaime Melancia. Está me ouvindo? Sim. Estou a ouvi-la, sim. Está me ouvindo também? Eu estou a ouvir. Faça favor. Pode fazer uma intervenção de 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Nós não temos a doutora Isabel Saraiva. Não sei se me estão a ouvir, creio que não. Estamos a ouvi-lo. Engenheiro, está-nos a ouvir? Não. Já me estão a ouvir? Mas nós estamos a ouvi-lo e bem. Ao que parece, não nos está a ouvir. Temos novamente problemas de ligação, áudio. Vamos então aguardar que seja retomada a ligação em perfeitas condições. E eu continuo a falar a ver se é restabelecida a ligação. Exatamente. Esta audiência tem tido problema. Já me estão a ouvir agora? Sim. Já me estamos a ouvir em perfeitas condições. Eu não sei se a doutora Isabel Saraiva também está em linha. Presumo que não. Eu passarei a palavra à doutora Isabel Saraiva. Eu tinha só duas coisinhas a dizer também. E poderia ter o tempo à doutora Isabel Saraiva. Dispõem 10 minutos e podem dividir o tempo da forma que entenderem. Faça favor. Eu serei muito rápido. Tinha a ver com a questão que eu frisei também no fundo da recuperação da assistência dos doentes. Enfim, não convido como assim são chamados. E tinha a ver com algo que foi dito nesse tempo pela Sra. Ministra da Saúde e depois colaborado pelo Sr. Secretário de Estado da Juntura da Saúde que teria sido criada uma task force precisamente para esta questão da recuperação das consultas, dos exames, etc. Toda a assistência que isto tinha sido propulada. E até à data, pelo menos da nossa parte, não temos conhecimento da direção dessa task force. E mais uma vez também fazemos aqui o nosso apelo que nessas task force deveriam estar também representados as associações dos doentes ou representantes dos doentes. E isso seria fundamental para esta task force. e o outro aspecto que eu queria focar também tinha a ver com a telesaúde só para chamar a atenção que quando falamos em telesaúde não estamos a falar em chamadas telefónicas que foram muitas vezes consideradas como teleconsultas durante este período de pandemia. Quando nós falamos em telesaúde é uma telesaúde que é obviamente acordada com o doente e não exigida ao doente digamos assim do que o doente e o seu médico e que terá obviamente a parte também visual a acompanhar a parte focal mas que não será um substituto nunca das consultas presenciais porque haverá consultas que não poderão ser de maneira nenhuma virtuais não terão que ser sempre presenciais mas seria também uma maneira de que pessoas que vivem afastadas dos grandes seres e têm muita dificuldade de acesso a consulta especialista e enfim teriam que perder às vezes dias de trabalho para vir a consultas aos hospitais centrais que o pudessem fazer em algumas consultas de continuidade etc pudesse ser usada essa telesaúde portanto não é uma maneira nenhuma para esquecer a consulta presencial antes pelo contrário é para permitir que haja mais assistência enfim através das tecnologias que hoje expomos e que nos facilitam muito este trabalho e daria a palavra à doutora Isabel Saray já cá estou devido peço desculpas mas aconteceu qualquer coisa aqui no sistema que pôs isto tudo em baixo eu gostaria de dividir as minhas observações finais em três aspectos o primeiro é a área da recuperação debaixo do nosso ponto de vista e dissemos isto logo em maio quando houve o primeiro movimento da recuperação eram precisas algumas condições para essa recuperação se efetuar com eficácia e com tranquilidade a primeira era saber qual era a capacidade instalada e aproveitá-la na sua totalidade a segunda era haver um envelope financeiro robusto que compensasse os profissionais que iriam entrar nessa recuperação e nesse esforço de recuperação e o terceiro era também haver um investimento também robusto permito-me insistir nesta palavra em tecnologias de informação que permitissem aos centros de saúde dar resposta às questões das pessoas com doença que não conseguem em muitos casos um telefone falar para o telefone não conseguem uma resposta um e-mail os sistemas são obsoletos são antigos não funcionam as linhas estão assobrevadas e as pessoas ficam em casa com o medo que já tinham e já voltaremos ao medo e sem resposta esta não resposta dos centros de saúde é muito aflitiva como também é muito aflitivo as situações em que por vezes as pessoas com doença são confrontadas quando têm que recorrer a serviços e estabelecimentos de saúde para realizar os seus exames de diagnóstico e as suas consultas todos nós percebemos que a Covid impõe mudanças no comportamento as pessoas não podem levar acompanhantes as pessoas têm que esperar que as salas sejam desinfetadas os circuitos são mais demorados nós percebemos isso e agradecemos muito porque somos os beneficiários últimos dessas situações agora não podemos esperar nem podemos aceitar é que nos obriguem a ficar ao sol e à chuva à espera que nos deixem entrar nos estados isso não isso não podemos é indigno de nós de nós de nós como pessoas é indigno dos estabelecimentos de saúde portanto este aspecto que aparece muitas vezes desfocado do conjunto dos problemas para nós é uma questão que também tem que ser atendida quando o senhor deputado falava de medicina nós temos sempre muito medo nós temos muito medo de ser infetados e as imagens que nos entram pela casa dentro não nos ajudam muito os senhores deputados estarão tão bem tão bem lembrados quanto nós quando foi o confinamento do verão vimos muita gente em todo lado em teatros em passeios de rua na praia em restaurantes e isso foi bom foi bom porque deu um ar de normalidade e de tranquilidade às pessoas e vemos pena que não tivesse aparecido ninguém nos hospitais para nos dizerem venham que é um lugar seguro depois a nossa a nossa a nossa participação nós temos quatro associações uma que eu represento que é a respira é das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica e outras doenças respiratórias a liga portuguesa contra o cancro a associação portuguesa dos diabéticos e a liga das doenças reumáticas temos um grupo de quatro associações que estabelecem a ponta entre o conjunto das associações e a task force como sabem houve uma mudança na direcção da task force estávamos enfim a começar a ter um ritmo do ritmo de trabalho que naturalmente foram interrompidos como uma pessoa nova são novos métodos mas temos esperamos que em muito breve uma reunião agendada assim como na própria direcção geral de saúde para tratar dos problemas da literacia e da comunicação e aqui senhores portados deixem-me dizer uma coisa que nos atormenta muito para nós é muito difícil e peço se lembrem que há muitas pessoas a única janela que tem para o mundo é a televisão muitas pessoas que estão todo o dia em casa ou nos seus lares a ver nos seus lares de idosos a ver televisão que veem com muita frequência os anúncios como é que é de chamar de pessoas em cuidados intensivos como sendo uma informação que é vinculada pelo Ministério da Saúde é evidente que nós precisamos de saber que a doença que o vírus nos pode atirar para uma cama de cuidados intensivos é evidente que nós precisamos de saber disso por um ser evidente que é preciso mostrar de uma maneira tão crua e tão dura as pessoas numa cama de cuidados intensivos tenho as minhas dúvidas a esse respeito e aqui também estamos perfeitamente disponíveis para colaborar com as instituições para através do nosso conhecimento nós temos uma uma rede capilar com as pessoas com o mundo com o mundo real com o mundo real da doença e das pessoas que são necessitadas de cuidados intensivos e portanto estamos disponíveis para isso para dar a nossa ajuda nos procedimentos da retoma nos procedimentos da comunicação para testar inclusivamente a própria comunicação eu espero e desejo que esta equipa que vai trabalhar na comunicação se lembre que somos nós os destinatários dessa comunicação em primeiro lugar e que nos perguntem e que testem junto de nós avalia o interesse a eficácia dessa comunicação porque eu repito que somos os principais interessados em que tudo isso corra muito bem eu gostava de dar uma última palavra para a telesaúde independentemente das questões que foram aqui debatidas de facto a telesaúde a teleconsulta não substitui a presença o contacto físico o olhar o testar o ver mas há aqui um aspecto que eu gostava muito de referir e que faz sentido nós pensarmos sobre ele que é muitas zonas do país que tem uma cobertura de rede deficiente há muita gente que por força de rendimentos limitados tem planos de comunicação que não são generosos sabemos casos de pessoas quando chega ao fim do mês a comunicação telefónica os minutos estão-se a esgotar e a comunicação telefónica é mais de uma forma mais parcimoniosa também sabemos que há pessoas pelo país todo em Lisboa à volta de Lisboa tem sido os grandes centros urbanos para além de uma chamada ou de um SMS não conseguem gerir mais informações nos seus telemóveis mesmo que eles sejam poderosos sejam eu tenho um hardware poderoso e nós temos testemunhos disso pessoas que dizem muitas vezes ah não eu isso não sei não sei ver tenho que esperar que o meu filho chegue hoje à noite ou que a minha filha venha cá no fim de semana para me ajudar a fazer isso e é bom não nos esquecermos disso nós não somos todos literados em tecnologias da informação antes que o contrário não temos todos planos de comunicação generosos antes que o contrário e não vivemos todos em centros urbanos com boa cobertura de rede que agora por acaso também tem faltado um bocadinho portanto senhores deputados isto para dizer que é preciso saber qual é a capacidade instalada ter este envelope financeiro robusto para os investimentos e para o pagamento das pessoas não se fazem a recuperação das cirurgias dos tratamentos dos diagnósticos das consultas sem ter as pessoas os profissionais de saúde que têm que ser adequadamente remunerados debaixo do nosso ponto de vista esta participação que nós temos e que é com a TASC de força e com a direção de saúde seja estendida a todos os aspectos da vacinação que implica em comunicação nós acreditem nós sabemos como é que a comunicação funciona para as pessoas com doença e por último agradecer muito o terem-nos ouvido e as palavras que nos disseram que são estimulantes e que nos fazem pensar vale muito a pena enquanto voluntários que é o que somos todos continuarmos continuarmos esta batalha na vacinação na recuperação e em tudo o mais que for preciso para ajudar as pessoas com doença muito obrigada se me permite a Sra. Presidenta e a Sra. Isabel Saraiva reforçar também só aqui este aspecto que foi referido pela Sra. Deputada Thelma Guerreiro que realmente hoje a dia não nos faltará de certeza como nunca nos faltou assim nos queiram ouvir muito obrigado pela vossa atenção Obrigada Obrigada Doutora Isabel Saraiva Engenheiro Jaime Lancia damos então por terminada a presente audiência saudar mais uma vez a plataforma Saúde em Diálogo pelo trabalho cívico e social que têm vindo a desenvolver agradecer a vossa iniciativa de pedido da audiência e agradecer também os relevantes contributos e informações que nos trouxeram que são extremamente importantes e relevantes para a análise das matérias que são objeto da presente comissão Desejo a todos uma continuação de boa tarde a todas e a todos os senhores deputados boa tarde Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Bem haja